Delegacia de Defesa da Mulher, é Guarda Civil, é Polícia Civil, é Polícia Militar e mais um caso que acabou acontecendo exatamente no Parque das Nações. Aqui dessa vez Polícia Militar é acionado até o Parque das Nações e entra em contato com uma mulher de 23 anos. Segundo informações, seu ex-companheiro de 30 chegou na sua casa, invadiu a residência e a encontrou com uma outra pessoa. Outro relacionamento que não tinha nada a ver com isso, certo? Deu um soco nela. Ela chamou a Polícia Militar, Polícia Militar foi atacar a casa dele e ele ficou quieto, trazido para cá, autuado em flagrante por lesão corporal e violência doméstica. Está recolhido aqui na cela da Delegacia de Defesa da Mulher, provavelmente já está na cela da Delegacia Central e a uma hora da tarde seguirá para o fórum da cidade, onde passará por audiência de custódia e aí saberemos se permanecerá preso ou não. De qualquer forma, já com certeza foi expedida uma guia aí, guia não, desculpe, já foi expedida aí a medida protetiva impedindo a aproximação dele da ex-companheira. Com imagens dele, Nenê Rubinho Queiroz, Delegacia de Defesa da Mulher para o programa do Cubinho.